DUDE pergunta, na condução quais as diferenças entre suspensão invertida e a normal? E qual escolha? Suspensão invertida não regulável ou normal regulável? DUDE, é o seguinte, suspensão invertida traz mais segurança e conforto. A suspensão invertida, no momento de você fazer curva, você tem um ataque melhor nas curvas. Quando se fala em performance, você tem um ataque melhor nas curvas, você tem uma estabilidade maior na moto e ela copia melhor o terreno. Então ela dá mais estabilidade à moto, vamos falar assim, quando se fala em performance. Quando você tem uma regulagem na suspensão dianteira, você tem uma maior calibração e ajuste fino dessa suspensão. E aí, cara, na minha opinião, isso é para quem vai fazer algo muito mais... Como é que eu posso falar? Mais específico, de performance e tal. Agora, para o usuário comum, cara, você não vai ficar regulando... Sabe? Eu não ligo. Eu, particularmente, não ligo, tá? É importante? É, regulagem na suspensão. Eu acho importante, é legal. Mas eu não ligo, porque eu não sou de performance. Eu sou o cara de uso urbano, de viagem. Mas eu não ligo para a performance. Então, no caso de segurança, a suspensão invertida, ela é muito importante, porque ela copia melhor o terreno e ela dá mais segurança, conforto e segurança para o piloto, para o usuário, né? Para o condutor, no caso. Então, só tem vantagem. Suspensão invertida só tem vantagem. Não tem desvantagem. Eu acho que pode falar o custo, né? Porque aumenta. Quando você bota um custo na suspensão invertida, aumenta o preço. Mas, pô, velho, os benefícios que você ganha valem muito mais o preço que você paga, entendeu? Então, suspensão invertida é vida para qualquer moto. E quando você tem uma regulagem fina, aquele ajuste fino, é melhor ainda. Mas aí eu não ligo, tá? Se eu tiver uma suspensão invertida que não tem aquele regulador, tá bom também, entendeu? Então, essa é a resposta. Traz, para a performance, aumenta a performance. E para a direção defensiva, uso urbano, traz segurança e conforto. Ela copia melhor o terreno. Então, ela traz mais conforto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.